e isso que foi o teu filho tá vendo por não na televisão eita eu só tô vendo meu gameplay de top guia aqui Sabe o que eu já percebi? Por que, Kurai? Se eu botar alguma coisa pra tocar e você estiver ouvindo aí no fone, seu áudio some. Opa, aí o povo gosta. Não sei por que. Opa, Kurai, nesse... Tá gravando com sim, Kurai. Mas se o senhor quiser tomar o direito ao plural. Opa, não vou... Opa, 650 pra criar o Cerda. Entendi nada. 650 pra criar o Cerda, 48. Opa, daqui a pouco vamos continuar isso, Vizinho. Pessoal, nós estamos fazendo uma série de Minecraft, sim. Para de fingir que tá falando depois. Tem um bom depois. Que é isso a merda que eu peguei aqui no chão? Nós voltamos de fazer aqui, Série de Minecraft, né Kurai? Opa, eu peguei uma merda aqui no chão, que que é isso? É um negocinho. Opa. Ai! Isso aqui tinha caído no abismo. Que que é isso? Isso aqui segurando o negócio? Para de fingir que tá gravando ele pra mim. Não, eu tô fingindo aonde, rapaz. Tá fingindo mesmo que eu tô sabendo. Ah, só quero ver a cara do cara que não griega em frente e vai no ar. O que? Igual o doidão na outra vez. Vocês estão muito mentirosos, não estão gravando não. Daqui a pouco tá lá o vídeo lá no YouTube. Ah, esses doidão. Só que faz rir quando eu tô comendo. Depois fala que não é... Ai! Depois fala que não é irmão do doidão, hein. Depois diz que eu ganhou com o V7. É, até o Kurai com o Tom V7? Aham. O Tom V7 falou que... Que objetivência desse jogo aqui, Kurai? Que eu nunca ouvi falar. Hein? Estão de RIS está aqui. Passada fase. Ahn? Tem que pegar os negocinho. Que negocinho? Ah, tem um negocinho negro. É as paradas da maromba, Kurai? Sim, os potes de Wade. Vem, monstro. Vem, monstro. Opa, tem que ser blindão, Kurai. Tem que ser blindão. Opa, chegou um chefe aqui, maluco. Uma cobra gigantesca, esse cara. E o pai de família queria que eu entrasse todo nele. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. Ai, que delícia, cara. Ai, morri. Morri, Kurai. Chega, morreu mesmo. Morreu mesmo. Como que eu mato esse bicho, Kurai? Não sei. Essa cobra. Ah, você tem que pegar na cabeça dela. Como assim? É impossível pegar a cabeça dela. É, não. Eu não lembro direito. Mas eu não acredito assim. Ai. Matei, Kurai. Que isso, gente. Na cargada, consigo. Caguei rios de lágrimas, Kurai. Cagou a merda, que nem meu filho. Opa, igual o filho do Kurai. Falei? Que merda é essa aqui? De uma alavanca aqui? Não entendi nada. Passe de fase, Kurai. Opa. Next Sound of Dark Woods. Opa. Quer ver o que, Kurai? Eu quero ver se o VLM é foda mesmo. Eu quero ver o VLM fazer o gameplay, o detonado completo de Cat Mario. Roupa. Tu sabe que eu não consigo passar nem da primeira fase. Sério? É. A primeira fase é fácil pra caralho. Fácil, não sei aonde. Eu já fiz gameplay de Cat Mario, Kurai. Tu não lembra, não? Sim, por isso vai pra tu fazer o detonado dessa vez. Só que eu não consigo passar na primeira fase. Como fazer o detonado? Que isso? O cara tá desmatando tudo aqui. Tá um desmatamento legal aqui, Kurai. Pega esse cara. Pega ele. Isso. Como, cara? Parece um mago? Oi. É. Ah, então você... Porra, você já jogou no chefe. Caralho. Depois o VLM fala que não sabe jogar esse jogo. Opa, não sei mesmo. Eu soube isso aqui. Tô subindo, rapaz. Pelo caminho das pedras. Oi. Eu acho que eu tenho que se vir lá. Que que é isso? O bicho me matou aqui e me encoxou, Kurai. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. Ai. Que delícia, cara. Que puto. O padre de família até gritou aqui de emoção. Ai. Gostou da encoxadinha, foi? Oh, fiquei puto com isso. Se for mesmo, é? Pai. Você pode fazer algo. Super sonar o recolhão queもの seus inimigos está bom. Ai, que delícia, pode fazer algo. As memória, você pode tudo o seu mente. N SIM, always. Você pode viver. Você pode tudo. Você pode fazer algo. A quantos, porra. A quantos porra. A kidromu. O Ibama tá atrás da cesteira, fica desmatando o campo todo. Na verdade, esse jogo quer mostrar realmente ao contrário, mas... Oh! Uau! Ah não, esse negócio da estrela de novo, que saco essa mesmo, tá de matar todo mundo! Brinquedos é estrela. Marre qualidade. Vai, 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 vai Where,OLL Vai, 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 vai! Vai, 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 va Hm. Vai pra cá, tu vai pra cá. ah vai 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 Pera, pera, eu não, filho da puta! Eita porra. Filha da puta! Eu morri, curai. Normal. Eu morri, curai, eu tô puto da vida. Tá puto, é? Tô. Quer xingar todo mundo, é? Eu tô, curai. Mas eu não sou louco! Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! O que que tem a ver? Porque eu matei o cara ali! Eu vou perguntar de novo, o que que tem a ver? Não sei! Ah, normal. Se joga no chuchu! Que o Tutu gosta! E o Lá 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 também! Que viagem é essa, véi? Uhul! Olha só aí! Se joga no Tutu e ganhei! Passei de fase, curai! Se jogou com alegria! Agora é o voz, curai! Vem, parei! Vamos lá, vamos morrer! Vamos todos morrer! Com toda a emoção que o Top Guia deixou! Opa! Aí é boi... Aí é uma delícia! Que merda é essa aqui, gente? Como que eu mato esse cara? Não sei! Ah, acho que eu tô acertando! Ele é um mago, curai! O que que eu mato esse cara? Ah! Você tem que pegar nele quando ele der aqui no chão! Ah! Isso aí mesmo! Curai é mestre dos chuchus! Ele é até nessa porra, véi! Opa! Acerta esse sassá! Acerta esse cuchu que ela vai ir! ек! Opa! Achá! Olha! 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 Olha o velanınixingando com emoção! Peço! Só fiz uma marcouma da boa. Hum! Que eu já morri! Dois... Três... Quatro! Ta- minha atai! Mata tudo senhor! Mata! Mata tudo, senhor! Acelera, kurai! Tem que acelerar, kurai! Acelera! Acelera! Acelera muito! Não pode acelerar muito! Acelera! Então acelera o vídeo aí, velho! Com emoção! Já acelerei com emoção, kurai! Ô, então chama o Tommy aí pra vir aqui jogar com ele! Ok, chama então, rapaz, que eu não sei quem é o Tommy! Tommy, vem cá, Tommy! Vem, Tommy! Cadê o Tommy? Sei lá, rapaz, o Tommy! Ai, ai! Cheguei, kurai! Opa, Tommy! Perfeito! Só tô com um ponto de vida, kurai! Não, não! Esse cara não morre, não, kurai! Opa! Ai! Ai! Ai, ai! Jesus! Jesus, merece você! What? Ah, eu tenho que pegar o cara que... Pensei que era o mago, é o cara que tá caindo, kurai! É o cara que tá caindo! Pensei que era o mago, tá dando porrada no mago, kurai! Não, você dá uma porrada no mago, o cara cai, você vai lá dar uma porrada no cara também, ó. Aí eu morri, Curei. Eu pensei que fosse óbvio. Mas aí eu morri. E aí você ficou puto também. Fiquei puto e quebrei tudo. Quebrou mesmo. Quebrou mesmo. Deixa eu falar. Aí, maluco. Isso. Essa porra. Olha o Curei aí nos arrotes. Isso, não. Vou ver em mim. VLM, aham. Cai, cai, Sasu. Isso, quebrei a perna do cara. Eita porra, velho. Vou pagar o imposto de que, Curei. Dá mal valer das pernas quebradas. Oh, parece que o porra... Ai, quase que eu peguei. Eu acho que tá nao. Quase que eu peguei o cara, Curei. Hum, dá uma pegada ali. Essa bomba aqui, ó. Desse bicho aqui que eu tô sempre controlando. Ó, ó. Gosta de um. E eu morri, Curei. Quem me ouve? Então acaba esse gameplay por aqui que eu tô puto da vida. Bem, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo, o próximo gameplay, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.